Quando você expande a tua consciência em negócios, você começa a enxergar as oportunidades de uma maneira muito mais clara. E daí você consegue aproveitar as oportunidades e se tornar um líder. O líder, a empresa líder, é a empresa que tem mais visão do que vai acontecer. Tendo ela lucro ou não. Mas algumas empresas líderes não têm lucro. A tecnologia principalmente tem muito investimento e aí não tem lucro. No mercado de pequenas empresas tem que ter lucro. Quem tem mais lucro é mais líder. Porque sabe extrair mais valor do mercado com o mesmo tamanho de recurso. Então eu tenho tantos recursos, eu consigo extrair mais valor do mercado. Eu sou mais eficiente. Eu extraio mais valor do mercado. Só que tem um ponto. O que é a expansão de consciência? Para a gente entender isso. Imagina que você viva... Deixa eu... Deixa eu fazer um desenho aqui rápido para a gente terminar aqui. Olha só. Imagina que você viva que o mundo seja... Que o mundo seja em bidimensional. Então digamos que o mundo seja um mundo plano. Então isso aqui é um mundo bidimensional. E todas as coisas que acontecem aqui são coisas que estão em duas dimensões. Então você está vendo aqui pessoinhas em duas dimensões. Então aqui tem compartimentos bidimensionais. Olha lá. Tudo bidimensional. Então as pessoas andam... Elas só têm comprimento e largura. Elas não têm... Elas não têm profundidade. Você consegue imaginar esse mundo bidimensional aqui? Legal? É um mundo bidimensional. Um plano. Só que aí um dia... Aparece um cara aqui. E olha para esse mundo bidimensional. Isso aqui é uma pessoa, tá? Aparece não, isso aqui é uma pessoa. E olha para um mundo bidimensional. Eu desenho melhor que isso, tá? Aqui, tá? Então aqui aparece uma pessoa que olha para esse mundo bidimensional. E fala, meu Deus, esses caras estão vivendo um mundo bidimensional. Que loucura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma gozação com um cara desse. Eu vou pegar esse cara e eu vou levantar um cara desse. E aí ele pega e ele levanta um carinha desse daqui. E coloca esse carinha acima do mundo bidimensional. Ele sempre viveu no mundo bidimensional. Ele sempre vivia só aqui, né? Comprimento e largura. De repente ele, opa! Ele olha por cima do mundo bidimensional. Você percebe que esse cara, que de repente, ele foi tirado do mundo bidimensional e foi trazido para o mundo tridimensional. Ele olha o mundo bidimensional de uma maneira completamente diferente. Ele não consegue nem explicar. Não tem nem vocabulário para isso. Você entende isso? É exatamente isso que é a expansão de consciência. Quando você começa a ver outras dimensões de negócio, por exemplo, vender para a própria indústria. Isso é uma outra dimensão. Você não tinha essa dimensão. Agora você ganhou essa dimensão. Quando você começa a ver uma outra dimensão de negócio, é como se você tivesse saído do mundo. É como descrever uma cor. Exatamente. Você vive na descrição de cores. Você vive num mundo bidimensional. Não dá. Você não tem vocabulário para isso. Mas eu vi um filme que era... Eu acho que era Homem Elefante. Não, não era Homem Elefante. Era um outro filme. Mas era um filme de uma criança que tinha a mesma deformação na cabeça. Tinha aquela cabeça gigante. Que esse cara começou a namorar uma menina que era cega. E a menina... Cega de nascença. Ela não sabia cores. E aí o que ele fez? Eu vou te ensinar o que é vermelho e o que é azul. Aí ele trouxe a menina para perto de uma fogueira e falou, aproxima a sua mão da fogueira. Aí ela foi aproximando. Falou, nossa, está quente. Então, isso é vermelho. É Homem Elefante mesmo? Então é isso mesmo. E agora com a Cher, né? Eu lembro que a mãe dele era Cher. Agora eu vou te ensinar o que é azul. Aí ele pegou no congelador uma bolinha de gelo e segura essa bolinha de gelo. Está frio. Isso é azul. Então, quer dizer, foi uma maneira de escrever a cor. Ele tentou levar ela para uma outra dimensão. O que você está experimentando é sair do mundo bidimensional que você só via largura e comprimento. e agora você está acima desse mundo bidimensional. Você está olhando ele por cima. Você está vendo outras dimensões do negócio. Só que quando você vê outras dimensões do negócio, de repente, isso aqui era você. E aí você está olhando os seus concorrentes, você está olhando aqui o seu consumidor, mas tudo aqui na dimensão bidimensional. Só que quando você sobe, você consegue ver muito mais longe. Você consegue ver os outros mercados, as outras indústrias. Você consegue ver o teu concorrente de uma maneira que ele não consegue se ver. Você consegue ver dentro dele agora. Antes você só via largura e comprimento. Agora você vê dentro. Você vê dentro dele. Você fala, cara, olha só o que está acontecendo. Ele está fazendo isso por causa desse movimento aqui. A Selic caiu, está em acho que 2%. Então, vai acontecer tal coisa. Você está olhando de cima. É isso que você está expandindo. Não dá para desver depois que você vê. Aí vem o mito da caverna. Que é, depois que você vê a luz, não dá para você desver a luz. Não tem como. Você já viu a luz. E agora você tenta convencer todo mundo que está na escuridão a ver a luz. Não adianta. Por isso que quando você expande a tua consciência, você tem tanta dificuldade de formação de cultura. De uma nova cultura. Porque a tua equipe, ela foi criada com uma determinada consciência. com a consciência que você tinha. Você contratou as pessoas e você liderou as pessoas com a consciência que você tinha. Não com a consciência que você tem. Agora, num processo de expansão rápida, o que começa a acontecer? A tua equipe começa a estranhar quem é você. E aí é o mito da caverna escrito. Deixa eu contar o que é o mito da caverna. Aristóteles. Foi Aristóteles ou Platão? Acho que foi Aristóteles, né? Platão. Foi Platão. Platão contou a seguinte história de Sócrates. Se referindo a Sócrates. Existia um povo que vivia numa caverna. E ele estava descrevendo o que Sócrates sofreu, que foi uma geração de filósofos atrás dele. Existia um povo que vivia numa caverna. E esse povo só olhava pra parede. Só que lá atrás tinha a abertura, a entrada da caverna. E lá fora tinha luz. e as pessoas passavam. Então, o que esse povo via? sombras passando na parede. Então, eles olhavam pra parede, de costas pra luz, de costas pra entrada da caverna, e viam as sombras das pessoas. E pra aquilo, aquilo era o mundo. Pra eles, aquilo era o mundo. Schopenhauer fala de o homem toma como limite do mundo o seu próprio campo de visão. Não, aquele era o campo de visão daquela galera, aquilo era o mundo daquela galera. E existia a crendice de que se você olhasse pra luz, você poderia morrer. Qual é a alegoria? Luz é o conhecimento. Então, só que um cara, um empreendedor, falou o seguinte, cara, eu não acredito, um Cristóvão Colombo, um Pedro Alves Cabral da vida, olhou e falou assim, eu não acredito que a Terra é plana. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a Terra é redonda. Eu acredito que, sei lá o que vai dar, mas eu vou sair porque isso é maior do que eu. É o Amir Klink, né? E aí ele olha e fala, eu vou pra luz. E aí ele sai pra luz. E todo mundo falando, não, você vai morrer, você vai morrer. Não, o cara não aguenta ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E bum, ele vai pra luz. Quando ele sai pra luz, o que acontece? Ele, inicialmente, não consegue enxergar nada, porque a luz cega, os olhos dele estavam acostumados, mas uma dada hora, a consciência vai se expandindo e aí ele vai enxergando de fato o que acontece no mundo real. E aí ele vê as pessoas, ele vê as cores, ele vê as árvores, ele vê a caverna. Cara, o que aqueles caras estão perdendo? Meu Deus, eles estão vivendo uma vida muito pequena. Existe uma vida incrível aqui fora. E aí ele vai, volta pra caverna e tenta trazer os caras que estavam lá na caverna pra fora também. Cara, a vida lá é incrível, vem, vem, vem. E os caras, não, cara, não, você é louco, não. E aí acaba matando ele. Essa história é linda porque é exatamente isso que acontece com a liderança. Você é o líder que está vendo a luz. Você está vendo outras dimensões de negócio, outras possibilidades de negócio. E aí você chega pra sua família, pra sua equipe, dos seus amigos e fala, cara, hoje eu tive uma ideia que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que você está contando o resumo pra eles. Eles não participaram de todo o caminho. E quando você conta o resumo, é totalmente doido. Por quê? Porque o cara está lá atrás, lá no início do processo que você estava e aí de repente você conta o resumo do final do processo. Não, é impossível. É impossível. É daí que vem a liderança. Que é você fazer com que as pessoas, mesmo que elas não entendam direito o que está acontecendo, você consegue trazê-las pra fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Mas dentro do nível de consciência de cada colaborador. Porque se você achar que todos eles têm o seu nível de consciência, vai dar errado. Não tem como. Não tem como dar certo. Você tem que trazer de acordo com o nível de cada um. Por isso que você tem os líderes. Quem são os líderes? Líderes são as pessoas que têm um nível de consciência maior. Ou deveria ser, pelo menos. O cara que está na operação, que está ali olhando só olhando a formiga, ele tem um nível de consciência muito pequeno. Por isso que é aquela história de que o cara dorme técnico e acorda líder. Esse cara não vai ser um bom líder. Você vai perder um bom técnico e vai ganhar um bom líder. Por quê? Porque você não expandiu a consciência dele primeiro. Todo santo dia eu tenho reunião com as minhas lideranças. Daqui a pouco, 10 horas, eu entrei em reunião. Fico de 10 a meio dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Segunda a sexta. Todo santo dia. Qual é o meu papel junto à minha equipe de líderes? Expansão de consciência. Não é ensinar ele a fazer o trabalho dele, porque ele sabe. Por isso que ele é líder. Ele sabe. A Carol sabe marketing, a Fabiana sabe RH, a Atamid sabe financeiro. Ele sabe. Eu não vou desenvolver a Atamid não financeiro. Quem tem que desenvolver é um diretor financeiro. Alguém está acima dela e nem financeiro. Eu não vou desenvolver a Fabiana em RH. Cara, ela é sempre. Ela já sabe fazer RH. Ela sabe tudo de RH. Mas, qual é o meu papel? Desenvolver a consciência. A consciência de negócios. Porque, quando você tem um líder com mais consciência, você tem um negócio com mais consciência também. E aí, um negócio com mais consciência, ele enxerga oportunidades assim como você está enxergando agora. mas quem é que traz a consciência do negócio? A sua consciência. O negócio é o reflexo do dono. Então, quando você tem uma consciência maior, você consegue desenvolver a consciência dos líderes. Líder não é o cara que sabe fazer melhor. É o cara que tem uma consciência maior. Porque ele exerce uma liderança melhor. Talvez tenha um técnico na equipe dele que é muito melhor do que ele. Mas, ele é o líder. O líder não é o melhor técnico, geralmente. Então, você, aliás, olha para o Bernardinho. O Bernardinho é um excelente líder, mas ele não é um jogador tão bom. O melhor exemplo é o Bernardinho. Ele é um líder incrível, mas ele é um jogador mediano. Ficava no banco, ia jogar, voltava para o banco e tal. Mas, ele tem o respeito como líder, mas ele sabia jogar. O líder é o cara que sabe fazer, mas ele não é o melhor. Mas ele tem que saber fazer, lógico, né? O que saiu do técnico, né? Então, a tua expansão de consciência expande a consciência da liderança. Quando a liderança tem uma consciência mais expandida, ele expande a consciência da operação. Mas, quando ele expande a consciência da operação, ele cria novos líderes. Pessoas que têm consciência mais expandida, têm mais visão de negócio, mais visão de mercado, mais visão de pessoas. com novos líderes, você consegue contratar mais equipe. Porque sem líder, você não consegue contratar equipe. Então, você que vai ter que liderar. E aí, você não consegue liderar muita gente. Você consegue liderar sete, oito, dez pessoas bem lideradas, né? Aí, o que você faz? Novos líderes. Novos líderes, mais equipe. Mais equipe, empresa maior. Aí, esses caras já sobem mais um nível e você também sobe um nível. Então, para mim, a minha opinião sobre liderança é muito mais a respeito de ter uma consciência maior a respeito de você como líder, a respeito do negócio, a respeito do mercado, que são as pessoas, do que propriamente ser um técnico melhor, obviamente. Só que quando você expande a tua consciência, você expande a consciência dos líderes. Então, você, como líder, o seu papel, a gente fala, o papel do líder é treinar e inspirar, dar a visão e ficar treinando as pessoas. O treinar é expandir consciência. Não é treinar tecnicamente. é você mostrar para aquele cara o quão grande ele pode ser e o quão grande o mercado é, o quão grande o mundo é, porque ele não tem essa consciência. Não tome a tua verdade pela verdade dos outros e nem o contrário. Não tome a verdade dos outros pela sua verdade. A sua verdade tem a ver com o seu nível de consciência de um determinado conhecimento. Pense em idioma. A gente tem um nível de consciência de português muito maior do que um nível de consciência de, por exemplo, alemão. A gente sabe falar ao fim desse sério. Eu, no caso. Agora, eu não sei como que um alemão pensa. Tem um caso chamado Levy Gotts que lá atrás ele escreveu um livro chamado Pensamento e Linguagem. A maneira como você fala é a maneira como você pensa porque é a estrutura de pensamento que você tem. Um alemão tem uma estrutura de pensamento diferente porque a linguagem dele é diferente. Ele aprende a falar internamente de maneira diferente. logo a gente pensa em português. Ele pensa em alemão. Ou seja, a estrutura de pensamento tem a ver com a estrutura da linguagem. Isso significa que você tem um modelo mental diferente. Por isso que alemães são diferentes de brasileiros, americanos, etc. O modelo mental, a cultura, tudo diferente. A cultura nasce do modelo mental. São as pessoas que criam a cultura. qual é o modelo mental da tua empresa? Qual é o teu modelo mental? Porque não só você treina como você contrata pessoas que tenham aquele modelo. Pessoas que você entende que de repente a sua empresa é mais convencional e não tem ninguém de cabelo colorido. De repente você é uma empresa muito mais aberta à diversidade e você tem pessoas de todas as raças, credos, credos religiosos, sexos, etc. Por quê? Porque é um modelo mental diferente. Então, você é o líder. primeiro você expande a sua consciência e o seu trabalho é expandir a consciência dos seus líderes. Líder treinando líderes. Para que esses líderes formem novos líderes. Para que daí você expanda o seu negócio.